E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Estou hoje aqui para fazer um pequeno vídeo de demonstração desse carro que entrou em estoque aqui para venda. Hilux cabine dupla 2.7 Flex automática 4x4 2017. Meu nome é Eus, trabalho com vendas de carro e vou fazer aqui um pequeno vídeo de demonstração, ok? Então vamos ao vídeo? Tchau, tchau. Então pessoal, como eu falei, é uma Hilux cabine dupla, SRV Flex, gasolina e etanol. O carro está super conservado para o ano dele, as lanternas aqui, tudo inteirinha, ok? Para-choques aqui traseiro cromado, revestimento cromado aqui 100%, conta aqui com sensores de estacionamento, engate. Conta aqui com pneus também semi-novos, os 4, medida da roda aqui, roda 20, ok? Medida do pneu 265-50-20. Cromado aqui. Capa do retrovisor cromado com pisca integrada. Parabriso original, Toyota, os faróis tudo ok. O antigo dono, pessoal, mudou aqui essa frente aqui para deixar mais moderna, né? Faróis em LED. Vem, ó, essa parte aqui, ó, revestido cromado, as grades aqui black piano, ó, cromado também. Os faróis de neblina aqui, ó. Vem, ó? Aqui a parte aqui da caçamba, ó, um carro que nunca foi batido, ó. Escravos de fábrica. Ó. Entendendo? Não tem marca de chave. Protetor de caçamba aqui tá ok. Caçamba aqui com capacidade para mil litros, carga útil de mil e cinquenta quilos. Ó, os parafusos nada, ó, nunca mexido em nada. O carro todo selado. Mostrar aqui a frente aqui do motor, ó, pessoal. O carro que nunca foi mexido na frente, ó, tá vendo? Parafusinho aqui sem marca de chaves. Parte aqui do... Parte interna aqui do paralama, ó. Motor aqui do lado do motor. Numeraçãozinha ainda do painel frontal, ó. Radiador original. As tagetazinha do chassi. Descravos de fábrica. Ok. Pessoal, é... Como eu falei, né, uma Hilux. Cabine dupla 2017 Flex. Ok. 2.7. Tem uma potência máxima de 163 cavalos no etanol. E 159 na gasolina. Tem uma velocidade máxima de 165 quilômetros. Vai de 0 a 100 em 15.5 segundos. Consumo na cidade no etanol. 4.8. A gasolina 6.9. Na estrada 5.6 no etanol. 8.1 na gasolina. Tem uma autonomia com tanque de combustível na cidade. 384 quilômetros e 552 na gasolina. Autonomia na estrada com tanque de combustível. 448 quilômetros no etanol. 648 na gasolina. Ok. Capacidade do tanque 80 litros. Acoplado com câmbio automático de 6 velocidades. Conversor de torque. Ok. Forro de porta aqui ó. Passageiro de trás tem esse detalhe aqui. Em prata assim mais escuro né. Puxador aqui acolchoado. Revestido em couro. Essa parte aqui em black piano. Maçanetas cromadas. Bancada de couro. 100%. Porta documentos. Difusores de ar. Saída aqui para os passageiros. 53 pontos para os 3 passageiros. Apoio de cabeça também. Descansa braço com porta copos. E do lado do motorista. Forro de porta também. Esse detalhe aqui. Em prata mais escuro. Essa parte aqui. Revestido em couro. Aqui uma acolchoada também em couro. Black piano aqui ó. Os controles vidros elétricos. Travas elétricas. Retrovisores elétricos. Maçaneta cromada. Banco aqui do motorista. Com regulagem de altura. Controla elétrico. Rebocado aqui ó. Tudo ok. Conta aqui com o volante multifuncional. Com os controles aqui de som. Atendimento celular via bluetooth. Controles de computador de bordo. Ok. O volante aqui revestido aqui em couro. Tá 100%. Ok. Conta com porta copos aqui. Detalhe aqui da saída aqui difusor de ar aqui ó. Parte aqui cromada. Essa outra parte aqui no prata escuro. Aqui também ó. Prata. Com essa parte aqui cromada. Som. Multimídia com bluetooth. Câmera de ré. Acionamento do 4x4 e reduzido. Controle do ar condicionado. Controle aqui de tração. Acionamento aqui de faróis. Controle de tração e estabilidade. Saída USB. Doze volts. Porta copos aqui. Aqui o sistema modo econômico. O modo esporte. Power. Ok. É... Descansa braço. Revestido em couro com porta objetos. Ok. Volante com regulagem de altura. Retrovisores rebatíveis. Todos os dois funcionando. Conta aqui com porta óculos. Espelhos no quebra-sol. PTPs aqui. As alças aqui. Para todos os passageiros. Ok. Para-brisa original Toyota. Como eu falei. Ok. Pessoal. O carro está super conservado para o ano dele. O carro 2017 super conservado. Tem alguns retoques. Mas são coisas... Um pouquinho de retoque por arranhão. Ok. Mas é um carro. Como eu falei. Todo selado. Carro que nunca foi batido de frente. Lateral. Nem traseiro. Ok. Então pessoal. Estamos localizados em Guaraciaba do Norte. Estado do Ceará. Aqui na Serra da Ibiapaba. A 300 quilômetros de Fortaleza capital. Certo. Meu nome é Els. Trabalho com vendas de carro. Toda vida que venham. Tirar aqui umas fotos para postar para o anúncio. Aproveito e faço aqui um pequeno vídeo de demonstração do carro. Ok. Então pessoal. É uma Hilux cabine dupla. Flex. 4x4 automática. Certo. Com rodas 20. O carro está super conservado para o ano dele. Lembrando que toda documentação aqui com a gente não tem problema com financeira, seguradora. Não é carro de leilão. A gente não trabalha com carro de leilão. Certo. Esse carro hoje está com 139 mil e 800 quilômetros rodados. Ok. O valor desse carro hoje é 175 mil reais. Uns 7,5. O carro está super conservado. Gasolina hoje está mais barata do que diesel, né? Então muita gente está optando para caminhonetes a gasolina e etanol. Certo. É um carro que tem um custo-benefício bom. É um carro que por ser flex mais responde muito bem na estrada. É um carro que tem um sistema aqui de modo econômico, modo econômico normal, modo esporte. Muitos proprietários andam no modo esporte direto, não tem necessidade, vai consumir mais combustível. Eu particularmente só uso numa ultrapassagem, né? Se eu botar aqui o modo power e acionei, o carro vai encher mais o motor. Compensação, o carro vai consumir mais. Certo. Então o certo mesmo é não ultrapassar. Ultrapassou, desligou aqui o power. Pronto. E tem mais um modo econômico, né? O carro vai ficar um pouco mais lerdo. Mas não é por isso que o carro vai deixar de andar, entendeu? Então vai injetar menos combustível ainda. Então pessoal, é como eu falei. Hilux cabine dupla. SRV 4x4 automática. Flex. Isso aí é. 2017, 2017. Carro com 139.800 km rodados. Valor do carro 175 mil reais. É um carro super completo. Mesmo os opcionais de um acendo a diesel. E essa daqui já está com rodas 20. Com 4 pneus semi-novos, né? Então pessoal, quem estiver vendo esse vídeo aí. Se inscreve aí no canal. Ativa aí as notificações. Que quase diariamente estou postando vídeos de carros para venda. E carros também antigos de colecionador com pouca quilometragem. Já tem alguns vídeos aí. Tem alguns vídeos de carros à venda. Outros de carros antigos. Vou deixar aí na descrição aí meu Instagram. Caso alguém tenha alguma dúvida. Pode mandar aí uma mensagem aí. Que a gente responde o mais rápido possível. Ok? Então pessoal, é isso. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.